Você de casa? Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso campinho. Nosso jogo começa agora, em nome de feira de tapetes e móveis rústicos. Nessa que é uma semana de preparação para a dupla Grenal, para dois jogos decisivos no fim de semana. O Inter enfrenta o líder cruzeiro lá no Mineirão, podendo vencer e diminuir para três pontos apenas a diferença. E acirrar assim ainda mais a briga pelo título. E o Abelão disse que não quer colocar essa responsabilidade em cima do seu grupo. Esse é o nosso debate de hoje no facebook.com.br SBTRS Oficial. Não é hora de cobrar mesmo para o resultado acontecer de fato? O grupo não é experiente o suficiente para entender esse momento decisivo? Ou o treinador está certo em amenizar a pressão sobre os jogadores? Participe! Que não vai ser um jogo fácil? Não vai, né? O Cruzeiro, mesmo sem grandes estrelas, tem uma constelação de pequenos talentos, fazendo o diferente e a diferença. O Abel pode até amenizar a responsabilidade do grupo. Mas a pressão, será que consegue? Aliviar o peso, mas não esse, e sim outro. Não vou botar esse peso na minha equipe, não. O que é que se eu ganhar no Cruzeiro e não ganhar os outros jogos? Não vai me levar a lugar nenhum. Nós conversamos muito sobre aquilo que nós conquistamos agora nos últimos jogos. Sempre dizendo que o próximo tinha que correr bem para corresponder ao esforço feito anteriormente. O Cruzeiro também não vai botar esse peso em cima deles. Mesmo assim é inevitável, pela posição de Inter e Cruzeiro na tabela do Campeonato Brasileiro. O Colorado tem 47 pontos e é o segundo colocado. O Cruzeiro é líder, com 53. A lembrança do último duelo não é boa. No primeiro turno, em Caxias do Sul, o Inter perdeu por 3 a 1. Aumentando o peso desse duelo, o Cruzeiro só perdeu uma partida até agora no Mineirão, para o Atlético Mineiro. E equilibrando, o Colorado não perde em Minas Gerais para a Raposa desde 2011. Empatou 2012 e 2013. Esse é um jogo importante. Acho que a gente saberia que iria ser importante. A partir de agora também não tem como fugir. Se a gente tem o objetivo de ser campeão, todo jogo para a gente é muito importante. Vamos colocar ainda mais peso no confronto. A Raposa tem os dois artilheiros da competição e que conhecem bem o time gaúcho. Marcelo Moreno, ex-grêmio, e Ricardo Goulart, ex-internacional. São três ou quatro jogadores da frente que têm muito poder de finalização. Finalizam muito durante o jogo e durante o campeonato. É importante que a gente faça como a gente tem feito a maioria das vezes, né? Procurar não sofrer gol, porque a gente sabe que na frente também tem um poder de ataque muito forte. E não basta só olhar para frente. Se o Colorado perder, tem que se preocupar com o Grêmio. Caso o tricolor vença o São Paulo na arena, encosta no maior rival. O certo é que a 26ª rodada é sim uma rodada de peso. É, de peso. Vai para frente que atrás vem gente. E hoje nós temos um convidado muito especial para bater uma bolinha junto com a gente aqui no estúdio. Baidec, zagueiro campeão do mundo pelo Grêmio. Mas posso chamar de Baidecão, né? Porque aqui do nosso lado mostra, né? Quando a gente acha que é grande o suficiente, vem a vida e nos mostra o quanto nós somos pequenininhos. Eu estou em fase de crescimento. Tudo bem, Baidecão? Prazer enorme. Prazer enorme também. Prazer. Fico muito feliz, muito feliz. Muitos anos acompanho vocês e mesmo viajando sempre. Hoje, coincidentemente estou em Porto Alegre, estou aqui nesse grande programa. É um prazer. O Abel está certo ou não está em tirar esta pressão dos jogadores? O Abel tem uma experiência já muito grande. Eu acho que, acima de tudo, ele conduz muito bem. Sabe gerir esse momento e faz bem. E sabe que dentro, internamente, a responsabilidade é para ir buscar os três pontos e ganhar do Cruzeiro lá. Mas ele sabe muito bem pela sua experiência, por muitos campeonatos já e pelas conquistas que tem. Ele está tirando a responsabilidade só da boca pra fora. Na verdade, lá dentro ele está mandando ganhar do Cruzeiro. Internamente, a equipe tem condições, tem experiência, sabe do poderio do Cruzeiro. Mas vai fazer tudo pra conseguir vencer dentro do Mineirão. Baidec é muito amigo do Abel, sabia? Mas não é ruim, Baidec, não é ruim tirar da torcida, né? Porque através da imprensa ele se comunica com o torcedor. O entendimento de que essa cobrança existe, porque a partir do momento que ele diz na entrevista coletiva de que não está cobrando, o torcedor, que não vive lá dentro do vexário, pode achar que eles estão levando em banho-maria esse jogo. E se não ganhar, vão pensar, tá vendo, ó? Eu acho que o Internacional, nesse momento, vem como a dupla Grenal, está muito bem. E é uma felicidade pra nós gaúchos que a dupla está ali em cima, nos primeiros lugares. O Internacional, nessa partida, ele vai contabilizar só os três pontos. E não é um jogo... Jogo decisivo são todos, porque há um equilíbrio muito grande. Mesmo no último jogo contra o Curitiba, o Abel relatou, né? Como é que o Curitiba, com um grupo, com grandes jogadores e jogando bom futebol, está em último lugar. Mas é o Campeonato Brasileiro, é um dos campeonatos mais disputados no mundo. Inicia um campeonato sempre com dez equipes com possibilidade de chegar ao título. E esse momento é um momento, ainda que tem muitas jornadas pela frente, e por isso mesmo, essa gestão com inteligência do Abel, sabendo que é uma responsabilidade, mas o Internacional, como o Grêmio, joga em todos os jogos, serve pra ganhar. O Baidek, eu tava, Débora, naquele grupo de 81, que foi campeão brasileiro contra o São Paulo, futebol clube, foi campeão do Alimentadores, campeão do mundo, várias vezes campeão gaúcho, trabalhou com inúmeros técnicos, inclusive o primeiro título gaúcho do Luiz Felipe foi o Baidek, que estava lá como zagueiro do time em 1987. Então, eu quero esperar... O Espinoza também, né? Do Felipão, do Espinoza, do Marinho Pérez. É, isso mesmo. Antes ele só tinha o título eleitor, depois começaram a gostar de ganhar títulos. Trouxeste o Forlã pro Internacional e pro Grêmio, não trouxeste nenhum grande craque na história tua como empresário de futebol, Baidek. Como é que tu explicas isso? Eu acho que o Grêmio sempre estou à disposição, há muitas informações que eu passo, muitas vezes vocês da imprensa não sabem, mas eu estou na Europa e informo. E muitas vezes não preciso participar diretamente, mas sim ajudar por uma informação ou outra. Eu acho que o último jogador que eu trouxe também foi o Naldo, que fez um belíssimo campeonato brasileiro e, infelizmente, não se tomou a atitude no momento certo. Ele foi pra Odinese da Itália. Eu acho que, na base do Grêmio, do Internacional e de outros grandes clubes do Brasil, hoje tem diversos jogadores que vão, consequentemente, ser ídolos da dupla. E eu estou sempre à disposição, acho que o Grêmio foi minha casa, minha segunda casa, 11 anos dentro desse clube. Me orgulho em participar do maior título da sua história. E quase trouxe o Riquelme também, por muito pouco. O Riquelme tinha passagem por compradas, mas isso já é um assunto. E realmente ele estava doido pra jogar no Grêmio, coincidentemente, naquele momento, por questões de última hora, por causa de eleições. Mas ele seria o outro que... Seria o maior feito, eu acho. O Grêmio tinha trazido há pouco antes o Kleber e houve um investimento alto e, consequentemente, tinha a situação das eleições do Grêmio e, por isso, travou-se um pouco. Mas era um jogador que gostaria imenso de jogar no Grêmio e eu acho que quem é que não gostaria é ter o Riquelme vicino a camisa 10 do Grêmio. É, no Grêmio, principalmente. Bom, o pessoal está participando aqui no Facebook. O Jonathan Duarte acha que agora era a hora de motivar o máximo o time para uma final, que o time iria render o dobro. Ele pede um abraço para o Thiago Duarte, lá de Bento Gonçalves. Está vendo como o torcedor não vê que o Abel está motivando internamente? O Felipe Dornelis. O Abel falou que não trata o jogo como decisão, mas aposto que vai mostrar aos jogadores todas as reportagens que dão o Cruzeiro como favorito. Vai ser a melhor partida do Inter do ano. Alguém aqui está dando o Cruzeiro como grande favorito? Eu não vejo, eu vejo que todo mundo está falando em uma grande decisão, mas não está dando o Cruzeiro como favorito. Fala-se o Cruzeiro como um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, mas tem muitas jornadas pela frente. O Internacional e o Grêmio estão chegando também entre os quatro primeiros. O Atlético Mineiro venceu o Clássico e, consequentemente, também temos que considerar. E há muitos pontos, ainda até o final do campeonato, pode ter algumas modificações nos primeiros lugares. Espero que a dupla chegue, mínimo, na Libertadores, porque a esperança do torcedor é muito grande. Bom, a Dilson Dias, o Inter, é um time muito importante para o Brasil e o mundo tem que ganhar esse jogo para não ficar mal falado. Ele pede um abraço para o tio Carlos, do Beco do Beto. Eu que mando, tu que manda. O Baidec, manda um abraço para o tio, lá do Beco do Beto. Um abração para o Beco do Beto. Vamos falar do Grêmio, do Baidec? Pois é, o Juliano pode ser o reforço contra o São Paulo no jogo que vale o G4 no sábado, depois de 15 dias tratando uma pubalgia. Ontem, o Meia voltou aos trabalhos com o grupo e o César Fabres conversou com o Dr. Saúl Hubert Cheves, que é o coordenador médico do clube, que falou em uma possível cirurgia para tratar as dores do jogador. Se ele estiver totalmente curado, clinicamente curado, ele vai voltar para a pré-temporada do ano que vem, não operado. Mas se ele continuar, tu entendesse, a ter dores importantes, para ele, jogador e profissionalmente, enquanto ele é jovem, seria importante que ele tivesse uma cura definitiva. E se caso for para obrigação em operar, quanto tempo leva a recuperação? Porque hoje o calendário brasileiro é muito apertado. Tem um espaço em dezembro, mas em janeiro já começa a pré-temporada. A recuperação vai constar do pós-operatório, e vai também somar com os dias que ele vai fazer a recuperação no aspecto fisioterápico, que é demorado. É mais ou menos 30, 60 dias, e depois o condicionamento físico. Então a gente depende de cada jogador, é muito individual. Então até, repito, é tudo na hipótese. Na hipótese. Se for operar, é capaz de ficar fora até da pré-temporada. Para a recuperação. Na recuperação, exatamente. Ele faria a cirurgia, no caso, se fizer nas férias. É, esses três meses vão ser decisivos para o Juliano, né, que está descontado, jogando bem abaixo daquilo que a torcida espera, porque sente essas dores, e aí então a cirurgia não está descartada no final do ano. Pergunta para o Baidex, ele é titular do Grêmio, o Juliano, com esse time que está jogando aí. Tu achas que ele tem lugar no lugar de quem? O Juliano, eu acho que o grupo do Grêmio, e essa gestão também do Felipão, está de parabéns, porque há uma sintonia, uma energia muito positiva, desde a sua chegada, entre o torcedor, o grupo dá para ver a cada comemoração dos gols do Grêmio, vão abraçá-lo, enfim. Isso é um mérito dele, desde que eu conheço o Felipão. No lugar de quem tu colocarias o Juliano? O Juliano é jogador, para mim, pelo rendimento, deve ser uma opção. Ah, eu também acho. No meu ponto de vista, ele poderia ser uma opção. Está sentindo algumas dores, mas prova o doutor Saúl, que é um excelente médico, desde a minha época, e consequentemente eles saberão o momento de aproveitá-lo. O que ele está rendendo hoje, a verdade é que o Felipão está sabendo, no momento certo, utilizá-lo para o bem do Grêmio. É, eu acho que o time rendendo como está, seria até expor o jogador, sabendo que ele não tem condições 100%, né? E então, ir colocando ele aos poucos, tendo dele o melhor dele, em menos tempo, mas com uma qualidade maior. Eu acho que a opção, é uma opção ótima, entendeu? O Felipão tem utilizado jovens, tem mesclado, tem um meio campo fortíssimo, hoje, com três ou quatro jogadores que ele tem utilizado nos últimos momentos, os últimos jogos. As opções são boas, ele tem o dia a dia, tem experiência suficiente para saber o momento exato de utilizar o Juliano ou outros jogadores. Eu, claro, tenho que dar a minha opinião, a opinião minha, que do rendimento que ele tem em estado, ele pode ser uma opção durante a partida. Bom, ontem o Grêmio inaugurou oficialmente o CT Luiz Carvalho, uma obra que levou quase dois anos para ser concluída, né? São 3 mil metros quadrados com dois campos de dimensões oficiais, vestiários, com salas de musculação e fisiologia, piscina com ondas, é, para o tratamento de lesões musculares dos atletas, sala de imprensa e ainda um complexo administrativo. E ainda vão ser instalados os refletores, que eram do Olímpico, e uma arquibancada para 500 lugares quando acontecerem os treinamentos que os torcedores puderem acompanhar e também alguns jogos que não são oficiais, que às vezes acontecem jogos treinos, enfim. Bom, o adversário do Grêmio no sábado jogou ontem pela Sul-Americana e venceu. Mostra os gols do nosso conterrâneo, o gol do nosso conterrâneo, aí, Vidal. Viste o jogo, Boidecão? Assisti o jogo. Houve uma expulsão do Luiz Fabiano, novamente, tomou uma atitude impensável, porque eu acho que pela experiência dele e consequentemente o São Paulo teve uma inúmeras oportunidades do adversário, onde que brilhou o Rogério Senna também em alguns momentos e depois teve o Michel Bastos que fez um golaço partindo para cima da defesa cortando o pé esquerdo, que é o forte dele, um golaço com um a menos o São Paulo conseguiu dentro do Morumbi dar um passo importante para a passagem da Sul-Americana para a próxima fase. Lamentável, a dupla Granal não está ali, né, Baidec? Lamentável. Isso, fora da Copa do Brasil, fora da Sul-Americana, dois grandes clubes, eu sempre digo, para mim, não é só do Brasil como do mundo, acho que são dois clubes respeitados. mas de repente estão cansando para jogar no final de semana, né, Grêmio Internacional. isso é, mas é terça-feira, São Paulo, São Paulo joga terça. Jogou ontem, o Cruzeiro joga hoje. Cruzeiro joga hoje, talvez, mas joga domingo. Talvez cansem, aí, crau! Mas hoje, hoje com toda a capacidade de recuperação, as condições que dão para os atletas, entendeu? Tendo o melhor, e por isso mesmo, claro que um dia é sempre importante para o descanso, mas hoje a gestão e o que os clubes hoje conseguem é saber aproveitar e recuperar o grupo mais rápido. Tem toda uma estrutura, né? Estou aqui com ela, camisa tricolor, está meio torta, que é do 11, é a do Luan, né? É o Luan que é o 11, não é? Depois do intervalo, vocês vão saber como podem levar para casa a camisa tricolor, presente nosso, para você que nos acompanha todos os dias. E a pergunta tem a ver com o Baidec, hein? A gente já volta. A gente já volta.